Oi pessoal, aqui é Mariana Spinelli, apresentadora da ISPN e do Fox Sports. Estou passando aqui para deixar o meu apoio e o meu reconhecimento pelo trabalho de vocês que estão na linha de frente contra a Covid-19. Eu sei que está difícil, que é muito cansativo, mas às vezes esse abraço virtual ajuda bastante. A gente daqui sabe a força e a dedicação de vocês. Muito obrigada e sigam firmes, muita paz, muito amor, muita serenidade e, claro, muita saúde para todos nós. Um abraço e muito obrigada.